Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova, povorel. E o tema de hoje é um tema que eu não sei se vocês se interessam, né? Aí vocês podem comentar que se interessam muito para dar mais curiosidades do mundo das blogueirinhas, dos blogueirinhos e também dos amigos de vocês. Vocês ficam tanto tristes porque eles têm mais like na foto do que você e tu é trouxa e nem sabe o que a pessoa compra, entendeu? Que não é nós só no meio, não. Eu tenho um amigo, né? O Thiago zoa ele até a morte, que... Enfim, eu vou contar o decorrer do vídeo, entendeu? Então já dá um dedo do like aqui para a Tia Lu. Viu um blogueirinho fazendo a Doraemon Imitation também, entendeu? Tira um print dessa tela, me marca no history de vocês para ajudar na divulgação do canal. Então gosta da Lu, printa e me marca que eu vou dar like, vou comentar e vou fazer um cacete de agulha todo para estimular vocês a fazer mais vezes, tá bom? Vale para a fanpage também, para a twitter, para eu dar a RT, é onde mais vocês puderem ajudar. Alu! Então vamos lá, Tia Lu! Como que eu vou saber se o meu amigo, que tem muito mais like do que eu, com as fotos muito mais horrorosas que a minha, Brasil, compra um like. E aí, como que vai saber? Como vai saber? Os blogueirinho também? Pô, Mané, eu tô rindo, mas eu já passei muito nervoso, velho. Inclusive, esses dias o Thiago achou graças, mas eu tava brava, cara. Esses dias eu também briguei com uma mulher que comprava like, porque assim, eu... Thiago ri até agora. Eu vou fazer, porque assim, para ajudar vocês a dar um follow nessas pessoas. Aquelas já fomentam a treta, né? Mas eu acho realmente, gente, que quando vocês percebem que alguém compra, vocês têm que só de raiva e rancor no coração. Não é rancor não, né? É justiça no coração, né? Parar de seguir e parar de dar like na foto dessas pessoas, para elas aprenderem a ganhar de uma forma digna. Porque, né, é muito esforço para você fazer uma foto com uma raba bonita, uma maquiagem bonita, ganhar likes merecidamente. Aí vem um trouxa lá, posta a foto lá com, sei lá, o nariz cheio de catarro e ganha três vezes mais likes que você. Pagando apenas quantos reais? Dizem que dois reais, três reais, cinco reais, né? É muito barato. Então, assim, povorel, como tudo na vida, roubar no jogo pode ser muito fácil para muita gente, mas sai caro para quem compra, meu amor. Se você compra, não fica com raiva de mim, não. Nem me dá dislike. Só me agradeça, porque provavelmente todo mundo percebe que você compra e quem não percebe vai perceber agora com o vídeo da Lu. Roda a vinheta, duas horas depois. Primeiro item, que é uma coisa que a pessoa acha que é discreta, discretíssima, mas não é. A foto, sei lá, da unheira da pessoa tem quase o mesmo tanto de like do que a foto da selfie da pessoa. Sendo que foto que a gente aparece sempre tem mais like do que fotos de coisas, a não ser que seja, sei lá, você tirou a foto de um alienígena ou, sei lá, do seu gatinho com um olho azul e outro preto, aí pode ter mais like do que a sua, entendeu? Mas, em geral, não tem. É claro que tem gente que é esperta, compra 300 likes pra foto da unheira e mil likes, 500 likes, 100 likes, que tem isso, né, Pavarel? É a partir de 100, né, que compra, né? Não sei. Parece que sim. Parece que é muito barato. É bem barato. E aí a gente lembra de um caso de um grande amigo meu que ele é mais influenciador do que vários influenciadores que eu conheço porque ele pode tomar foto meia hora depois já tem 300 likes. Ele começou com 100, né? É. Gente, o número que eu dou é assim, o número que a pessoa comprou, mas depois ela vai comprando mais, entendeu? Que é droga, entendeu? Tipo, cara, que só 100 pessoas deram like na minha foto. Ele esquece que ele que comprou 100, entendeu? Agora vai ter 300. Aí ele vai lá e compra. Aí tipo, sei lá, como diz o Thiago, depende da hora que cai o pagamento porque eu acho que em vários aplicativos, cada um funciona de um jeito, entendeu? Aí às vezes o pagamento demora pra cair e às vezes cai mais rápido. Aí é engraçado que às vezes a pessoa acabou de postar uma foto e aí vocês dão a proporção de vocês em tudo. Tem, sei lá, 15 minutos e 5 likes, né? Aí meia hora depois tem 1.200 likes na foto. E depois, depois de dois dias? 1.202 likes. Ai, é muita vergonha, velho. E assim, aí esse menino, eu tô falando de vinho, mas é que tem os combos, né? Ele começou com o combo de 100 likes, né? Aí ele postava a foto e tinha 3 curtinhos 10 minutos depois. Aí depois de meia hora tinha 100 likes e começava, aí ficava um tempão com 100. Aí o Thiago zoava que quando ele tinha 115 likes era porque 15 pessoas, na verdade, curtiram a foto dele. Aí 130 era porque 30 pessoas deram 100 mais alguma coisa, entendeu? Do pacote, sabe? Aí hoje em dia, acho que ele não gostou mais. Hoje em dia ele tá com 300 e pouco, né? É. E aí, Povarela, é o outro sinal. Ele tem tudo isso com mil e poucos seguidores. Menos de 2.000 seguidores. Então também, preciso contar, cara. É uma mulher que eu briguei esses dias, cara. Cara, eu tô muito treteira, gente. Eu tô muito tre... Ó, essa semana eu já briguei com umas 3 pessoas. Nem para as luzes da costa, né? Cara, olha se eu não tenho razão, Povarela. Comenta aqui, já tô gritando que eu já tô exaltada. Porque eu lembro, eu já fico nervosa. Uma mulher me convidou para ir num evento de uma loja aqui em Queer Chiba. E ela falou, pera a minha loja e ganhei uma linda... Uma linda, como é que é? Uma linda brusinha de tricô. Aí eu, né? Ficou uma boa blogueira profissional que eu sou, porque eu sou muito profissa. Eu peguei e falei bem assim. Eu, moça, mas a sua brusinha não paga nem o meu Uber para eu chegar até aí, menina. Né? Aí eu fui negociar. Cobrei meu preço. Se vocês quiserem, né? Fazer polêmica, um vídeo sobre valores de blogueiros, né? Que eu não vou gastar duas ou duas informações num vídeo só, né? E também se esse vídeo ganhar bastante like, a gente abre os valores. É, dependendo do agrado que vocês dão, né? E aí eu peguei e falei, não, meu valor é tal. E não foi caro o que eu cobrei. Não foi. Foi, tipo, o mínimo, porque eu já sabia que a mulher que oferece uma blusa de tricô, a mulher não vai querer pagar bem, né? Então, assim, foi o mínimo do mínimo para eu me prostituir para ir lá na lojinha dela, né? Mas a brusinha, por favor, né? Também não... A prostituição não precisa ser exagerada, né? Ela tem um limite. Cara, pensa numa mulher que a bicha ficou nervosa comigo, cara. Mas você é cara, querida. Eu sou blogueira também. E eu não cobro o que você cobra pra ir numa lojinha. Eu falei, o quê? Você cobra uma brusinha pra tu ir lá trabalhar e divulgar e fazer as coisas? Você coisa uma brusinha, você vai lá e faça o que eu tô brusinha. Não vou cobrar uma brusinha pra ir, não. Ela... Olha, só pra você saber. Eu tenho muito mais seguidores do que você e eu não cobraria isso que você tá cobrando. Que é um absurdo! Aí eu falei, eu falei, moça, se tu é blogueirinha de verdade, vai blogueirinha mesmo, blogueirinha, blogueira que nem eu sou blogueirinha, tu tá fazendo uma desonra à profissão. Porque você tá desvalorizando as tuas colegas de trabalho. Porque se você trabalhar por uma brusinha, você reveja esse seu Instagram bombado aí, entendeu? Aí eu sei que eu fiquei batendo boca com a mulher que eu não tenho mais o que fazer da minha vida, né? Podia ter ignorado? Podia, mas eu preferi ficar batendo boca no Instagram, porque eu sou uma desocupada, entendeu? Aí eu sei que foi duas loucas brigando e a Pico falou, meu Instagram, aqui só pra você ver, tá bom? Nossa, quando eu me dei o Instagram dela eu fui seco, cara. A mulher tinha 86 mil seguidores. Uma foto mais horrorosa do que a outra, aí se você também já vê só... Eu nem abri, eu já sabia que ela comprou. Mas depois eu fui tendo certeza, eu vou contar pra vocês. Isso já é um parâmetro, né? Como que uma pessoa com um feed horrível tem 86 mil e 2? Pois é. Isso não existe. E feed horrível, gente, sem ofender, é um feed muitas vezes igual de uma pessoa comum. Tipo, ah, o prato de macarrão que você comeu hoje numa foto. É, o prato de macarrão sem iluminação. É, sem iluminação, sem nada. É tipo o perfil da tua vó que resolveu fazer o Instagram. Não, a vó não, né? Mas a sua sogra que é por fora. É, sua tia zona lá que é por fora das coisas. Aí ela vai lá e mostra, sei lá, ai, minha batedeira que eu comprei. Eu falei, meu, não precisa abrir a foto. Mas aí eu quis abrir, entendeu? Claro, porque... Eu vou até o fim, né? Já tava lá. Pô, Florel, com 86 mil seguidores, a foto bombada dela tinha 200 likes. Aí, quase nenhum comentário. Aí eu já tava na xinxa mesmo, peguei e falei bem assim, pois é, minha filha, pois da próxima vez, não se esqueça de comprar os likes e os comentários também, tá bom? Porque tá na cara, querida. Aí ela me bloqueou na mesma hora e não pude mais brigar com ela, entendeu? Mas aprendemos com isso vários outros sinais de quem compra likes. Porque quem compra, se soubesse que tá passando vergonha, não comprava, né? Pois é. Porque a mulher com 86 mil e 100 likes, 200 likes quando a foto bomba, ela deve achar que as pessoas só veem o like dela. E aí, Florel, uma outra decepção, que não é só gente comum, tipo meu amigo, e falsas blogueiras, que também tem um monte, que nem essa menina. Tem gente que ganha muito dinheiro. Nossa, a gente tem que contar aquele das viagens. Florel, hoje é o vídeo das fofocas. Quem não gosta de fofoca, fecha aí, mas eu sei que vocês gostam. Então, mantém aberto e depois me contem as fofocas de vocês. Florel, tem blogueiro grande, grande, que também faz isso. Aí eu fiquei triste. Tem uma menina que eu não vou contar, mas aí vocês começam a reparar em todos os perfis da época do lugar. É, dá pra saber fácil, só prestar atenção. Cara, a menina é boa, posta foto foda, não precisava disso. Mas se dá pra ganhar mais um milhão em cima de um milhão, a pessoa quer mais, entendeu? Aí eu descobri muito por um acaso que essa menina comprava like. Porque, como eu disse, depende do lugar que você compra os likes, né? O dela caía, assim, relativamente rápido sempre. Mas um dia, não sei porquê, tipo, eu fui ver todos os likes das fotos dela. Aí, sei lá, vou inventar aqui que eu não lembro direito. Sei lá, tem cinco mil likes por foto, vamos dizer. Aí, um belo dia, por um acaso, eu fui ver a foto dela, sei lá, meia hora depois e tinha quase que toda essa quantidade de likes. Tipo assim, profissionalmente falando, assim, sabe? Tava muito próximo do cinco, sabe? Do auge, né? Isso, tava muito próximo do auge. Aí eu falei, ah não, mas essa foto dela vai bombar. Então amanhã eu volto aqui. Vai ter quinze mil. É, alguma coisa assim. Eu não lembro direito, mas eu fiz os cálculos que então amanhã vai ter muito mais do que a média. Enfim, sabe? Tô explicando igual minha bunda, mas você faz a proporção lá na hora. Cara, deu bem abaixo da proporção. E aí foi uma foto com o mesmo tipo de like das outras, que era pra ser uma foto que bombaria, dada devido à proporção. Aí eu lembrei de uma amiga minha, blogueirinha, que já falou que tem muita gente que não precisa e compra. E daí depois que a gente foi prestar atenção, quando ela postou uma foto, antes de cair os likes, tinha quantos likes? Era coisa de... eu não lembro, mas era menos de cem, né? Era tipo... não, era... acho que essa tinha mais. Você tá confundindo com aquele outro menino que a gente vai contar as histórias que a gente viaja. Não, não tô falando do menino, não. Tô falando dessa menina que eu gosto, né? É. Mas enfim, por favor, era tipo isso, é o que importa. Aí o Thiago também tá de prova, porque o Thiago adora ver essas coisas, eu mostro tudo pra ele, eu fico, Thiago, sabe que eu tô louca? Porque você vê, a pessoa acaba de postar foto, daí ela tem tantos likes naqueles minutos. Daí depois de mais uns 5 minutos, ela tem uma explosão de mil likes do nada. Sendo que a explosão é sempre no início. Se for pra acontecer uma explosão, por favor, isso é importante. Eu acabo de postar uma foto foda. Os primeiros instantes são os instantes que a gente mais tem like, porque é quando o povo recebe, bababá, bababá. Com o tempo, tende a diminuir. A pessoa que compra like, muitas vezes é quase o contrário, né? Tipo, ao invés da primeira meia hora, uma hora ou duas horas que seja bomba a mais, ela bomba depois, entende? O que ela consegue em meia hora é bem menos do que o que ela consegue depois. Só que tem gente, olha que esperta, aí chega um outro caso de um menino. Cara, esse foi o primeiro que eu comecei a ficar nervosa mesmo, cara. Pô, era eu. O menino, primeiro, ele tem perfil verificado. Ele viaja o Brasil, entre... Brasil, que falha o mundo, né? O mundo. O mundo. Uma ova, Brasil. Toda foto dele é publicidade. Cara, faz publicidade pra dar pros poste e ele compra fodido, assim, sabe? Tipo, como que a gente descobriu que isso não comprava? Isso que a gente descobriu também, a gente ficou chocado. É, você que me mostrou ele, eu não conhecia, não. Mas você também viu, né? Sim. Ah, eu acho que foi também a mesma coisa, a regra da proporção, sabe? Porque uma foto de uma mão com um copo tinha a mesma quantidade de likes que a foto dele num evento turístico. É, era tipo uns negócios assim. Só que assim, Poforel, é claro que, tipo assim, tem gente que compra likes nos lugares que caem mais rápido. Aí é mais difícil de você saber, mas geralmente demora um pouco mais de 10 minutos, né? É, e parece que tem serviços que oferecem likes, pelo menos eles dizem, né? Likes, assim, esporádicos, pra não dar na cara que é uma explosão. Que eles vão liberando aos poucos. Parece que tem isso, mas eu não sei se isso funciona porque muita gente não consegue esses likes esporádicos e vem tudo de uma vez. É, mais livre, tudo de uma vez a gente percebe. Agora sim, Poforel, raciocina comigo, vamos supor. Esse like esporádico que você compra realmente é melhor. Mas eu fico pensando, tô pagando de santa, né? Porque eu já fiz muita merda na minha vida. Mas eu fico pensando, cara, a pessoa que faz isso não se sente mal, sei lá, de viajar, de ganhar um monte de coisa, por uma coisa que não é da pessoa? Eu acho que nesse caso ele não se sente mal. Eu acho que ele se sente bem porque ele... Viaja muito e as pessoas não. Ele descobriu uma maneira de burlar o sistema e viver disso. Só que ele fica dependente disso, né? Ele não pode parar nunca de comprar, não pode. Se parar, já era. Aí é outro caso da nossa amiga que até é uma cachada, né? Uma seguidora, a Tiago adora ela, que ela faz as maquiagens maravilhosas. Cara, o que que também acontece? Olha pra vocês verem. Gente, primeiro, aqui se faz, aqui se paga. Segundo, se tudo tem um lado bom, que é no caso ganhar likes e tudo, tem um lado ruim. Essas pessoas que compram likes, eu tenho reparado que elas não crescem muito no trabalho delas. Por exemplo, essa menina do cabelo cacheado. Elas ficam acomodadas, né? Você se acomoda na vida, gente. Então assim, é claro, por exemplo, é muito difícil, por exemplo, eu ganhar mil likes numa foto. Mas quando eu ganho, eu penso, cara, foi o povo Aurel que me ajudou. O povo Aurel que quer estimular o meu trabalho. E, caraca, e tipo, pô, eu mereci, sabe? Tipo, a galera, sabe, quer me ver bem e eu caprichei na foto. E a gente tá sempre tentando melhorar, né? Estudando, a gente estuda, cara. Eu e o Tiago, a gente não parou de estudar, sabe? E é o lado, entre aspas, ruim pra essas pessoas, porque a gente tem 30 mil vezes mais trabalho do que elas. Mas existe um lado bom, compensatório, de merecimento, de você não tá enganando ninguém. E o engajamento, né? E o engajamento que é real, que também entra uma outra coisa. Que é tipo essa mulher que eu briguei. É barato comprar. Mas imagina, pô, Aurel. Primeiro, tem gente que só compra like e não compra comentário. Enfim, sempre alguma coisa assim. Aí tem gente que não é só compra. Faz esquema... As blogueiras me convidam direto. Oi, tudo bem? Você quer participar de um grupo de troca de likes? Ou então, de troca de comentário? Ou então, enfim, cada grupo é uma regra. Assim, nós ajudamos umas às outras. Cara, isso não ajuda. Isso não ajuda, né? Eu acho que isso daí faz a gente ficar bem acomodado mesmo. Tipo, ah, eu vou postar qualquer coisa que vai ter like. Porque as meninas do grupo vai tudo lá. O que é muito diferente de você pedir comentário pro teu público. Tipo, ah, comenta lá, por exemplo, fiz agora o look que você mais gostou. É tipo, gente que gosta de mim de verdade e que tá interessada em realmente dar uma opinião sobre uma coisa que eu pedi. Agora, se eu postar em um grupo, a pessoa não tá querendo dar uma opinião porque eu pedi ou me ajudar. É porque ela quer que eu faça o mesmo modelo. Então, é uma vibe, assim, mais não, né? Totalmente suja, sabe? Então, assim, meu porro, minha porra, por favor, é o que a gente tira pra vida da gente, independentemente de like, de Instagram, porque é o nosso trabalho, a gente dá esse exemplo. Tudo que a gente faz, desonestamente, eu acho que a gente paga um preço. Nem que seja passar vergonha pra quem tá vendo, né? Ah, e outra coisa, eu sei que, às vezes, assim, tem gente que é mais espérito, por exemplo. Compra, sei lá, 100 likes pra uma foto de coisa e compra, sei lá, 300 pra uma foto de pessoa. Tem gente que tem esse trabalho, faz, tipo, um make manual por foto. Que dá pra comprar por foto ou por várias fotos, né? Mas aí você pensa, tá, é só uma pessoa mais inteligente e mais discreta, mas é uma pessoa que é desonesta do mesmo jeito, né? É, e o principal é que ela nunca vai saber se ela tá agradando ou não. E se ela é realmente boa ou vai conseguir ficar boa, né? Porque, por exemplo, eu quando tenho uma foto flopada, eu procuro saber o motivo. E a gente, mesmo que fique triste, a gente aprende a partir disso, né? Nem que seja o motivo que vocês falaram o ciúme de vocês quando eu postei a foto de uma seguidora. E eu gostei muito da honestidade também, Bovarel, em relação a isso. Mas, enfim, eu fiquei sabendo o porquê flopa. Se eu comprasse, eu não ia saber. Ah, foda-se, eu tenho mil likes, eu arraso sempre. Todo mundo sabe que eu arraso. E isso, por fim, Bovarel, dá um outro vídeo, se vocês quiserem, não necessariamente sobre isso. Sobre a carência e a nossa necessidade de aceitação social, que é óbvio, gente, todo mundo tem, todo mundo quer ser aceito, inclusive eu. Mas, igual a gente fez na intimidade, né, entre o casal, vai nisso. Aceitação, até onde ir, né? Se vocês quiserem, podemos fazer um vídeo sobre isso também. Então é isso, meu povo, minha pova, porvarel. Pare de seguir essas pessoas que fazem isso, tá bom? Por que eu não falei o nome de ninguém? Porque o Thiago falou, ah, mas se eu fazer um vídeo desse, você tem que dar nomes bons. Porque não, porque aí a pessoa fala que eu não tenho que comprovar, que não, não, né? É, dá dentro de cabeça, né? A discussão é desnecessária. Então, é isso. Mas é fácil perceber, é só a pessoa prestar atenção. Isso. Não tinha aquele caso daquela pessoa que parece que parou? Ah, isso. Ai, gente, esse vídeo já dá 30 vídeos sobre isso. Aí, um outro problema, por fim, por favor, é um extra aqui. Que também, a gente, tudo na vida cansa, né? Aí, às vezes, você pensa, ah, vou comprar um hambúrguer esse mês, não vou comprar um like, não. É daquela queda, né? Aí, você volta a ter um décimo, um vigésimo dos likes de novo, né? Então, assim, é difícil até pra manter. É barato, é barato. Mas, assim, um picolé é barato, eu vou comprar todo dia, eternamente. É, porque as pessoas aí, elas sempre tinham, né? Os likes grandes, de repente, diminuiu mais de 10 vezes e... Ah, e aquela que ela comprava, acho que o pacote dela era 400, porque as fotos dela tinha entre 400 e pouco e 500, acho que ela comprava uns 400. Aí, depois, eu acho que ela cansou, aí voltou tudo... Fez assim, ó, com o mesmo nível de foto. Fica 30, né, agora? Cara, eu não sei, mas, assim, é um... Então, assim, gente, é pedir pra passar vergonha. Por favor, não faça isso. Se tiver intimidade com a pessoa, fala... Aí, a pessoa vai falar que tá mentindo, que nada a ver, que é absurdo, tipo, né? Mas, aí, você só fala... Não, não, se não, tudo bem, mas... Pra deplantar um negócio, né? A neura do bem da pessoa, né? Vamos reclamar um clichê, mas eu preciso falar, senão eu vou morrer. Reclama da política, mas rouba na vida pessoal. E rouba muito, não é mesmo? É mesmo. Então, é isso. Beijo, beijo, beijo. Dá like nesse vídeo, compartilha. E até a próxima.